A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do DIC, compreende discussão e votação de pareceres sujeitos à apreciação do plenário. Projeto de lei 2885-2021, em segundo turno, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrogáficas do Estado de Minas Gerais e das outras providências. A presidência avoca a relatoria da matéria e solicita a distribuição do avulso do parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária. Vai dar as 16 e 2 minutos para votar em segundo turno o parecer do projeto de lei 2885-2021. Isso aqui precisa desconvocar? Pode desconvocar que a de 2h30 é do Fidro, não, do Fidro. E desconvoca a reunião extraordinária de 2h30, determina a lavadora da ata e encerra os trabalhos.